Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trazendo pra vocês mais um unboxing de coisas que eu comprei da China aqui e dessa vez o melhor mouse custo-benefício sem fio do AliExpress, que inclusive já fiz até o unboxing pra vocês, tá, desse mouse e o vídeo de hoje basicamente vai ser mostrando esse carinha aqui pra vocês, fiz um unboxing, no final eu quero deixar aqui as minhas considerações finais a respeito desse mouse mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário do que vocês estão achando do nosso conteúdo aqui do canal, fechou? mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo então bora começar esse unboxing aqui que eu tava muito ansioso, inclusive esse mouse aqui veio numa embalagem bem diferente, eu nunca tinha recebido nenhuma embalagem com essa textura aqui mas enfim, uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês é que foi declarado aqui 9 dólares, tá, e nesse mouse eu fui taxado em 50 reais eu vou colocar pra vocês o valor exato aparecendo aí na tela, mas nesse caso aqui eu fui taxado, é a segunda vez comprando no AliExpress que eu sou taxado e dessa vez aqui eu acabei não escapando até mesmo por conta da nova legislação, fechou? mas como sempre, tudo vai estar na descrição pra vocês, preço, prazo, a loja que eu comprei e também o valor da taxa que eu tive que pagar, tá, rapaziada? então, sem mais enrolação, vamos fazer esse unboxing aqui porque depois eu quero mostrar ele com detalhes pra vocês, inclusive o software, tá? então, vamos começar abrindo essa belezinha aqui porque ele chegou pra mim tem uns dois dias, mas eu acabei não conseguindo gravar o unboxing pra vocês já começando pela embalagem aqui, como sempre, os produtos do AliExpress muito bem embalados então, já vamos tirar ele aqui dessa principal que já não tem mais nada aqui dentro muito bem protegido, inclusive com plástico bolha aqui pro lado interno, tá? e aqui, a gente já chega no nosso mouse uma caixinha bem pequenininha, vocês conseguem ver aqui, que é menor que a minha mão mas, vamos abrir ele aqui logo que eu tô muito ansioso, tá? a embalagem veio intacta, como sempre a única coisa que ela tem é uma deforminha aqui, mas coisa mínima, tá? aqui, a JAX, que é o modelo, né? AJ199 tem aqui alguns inscritos também em outro idioma na lateral, a gente também tem outros inscritos e aqui, os dois modelos, o branco e o preto na parte de cima, somente a marca, a JAX e na outra lateral também, a gente tem aqui a marca AJX já na parte traseira, a gente tem algumas configurações aqui, né? algumas características do nosso mouse como modelo, o modo de funcionamento, que ele é tanto USB quanto wireless, né? através do USBzinho dele, a gente consegue também utilizar ele sem fio temos também aqui 300 mAh de bateria que é a capacidade dele enfim, rapaziada, aqui eu vou até aproximar um pouco aqui, caso vocês queiram pausar o vídeo aí, vocês deem uma olhada nas características, tá rapaziada? o cabo dele também tem um metro, ele tem seis botões enfim, chega de enrolação vamos abrir isso aqui, porque eu tô muito ansioso e depois eu troco uma ideia com vocês a respeito do que eu achei, como é a pegada dele enfim, vamos abrindo aqui uma caixinha muito bonita também, rapaziada e vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui vocês conseguem ver que o mouse também ele é texturizado, ó ele tem aqui a impressão diferente do restante da caixa um black piano então, bora abrir isso aqui pra gente ver é, já rasguei a caixa mas bora abrir pra gente ver o que acompanha isso aqui, tá? eu já tô vendo que tem o mouse e a capinha, mas eu vou deixar de lado aqui e vou mostrar pra vocês o que acompanha a embalagem, né? além do... tem aqui a nossa caixa além do manualzinho, né? mostrando aqui o modelo e dando algumas dicas a respeito do mouse essa parte de cima sai e aqui a gente já tem um cabo USB-A pra USB-C que inclusive é até reforçado ele não é de borracha ele é de um tecidinho é um tecido mesmo ele não é de borracha então eu acredito que isso aqui vai durar muito mais, tá? vem também com uma presilinha assim como o nosso Razer pra poder organizar os cabos a gente consegue fazer aqui a organização de forma fácil esse aqui então basicamente é o cabo aparentemente muito robusto, rapaziada o próximo item que acompanha essa belezinha de mouse é essa casquinha aqui que a gente consegue fazer a alteração da principal, né? que é a preenchida ela é inteiriça pra essa furadinha aqui pra deixar o mouse mais leve esteticamente mais bonito, enfim então ele acompanha também essa opção aqui de casquinha pra gente conseguir trocar a parte superior do mouse e agora já passando pro mouse pra mostrar com detalhes pra vocês essa belezinha aqui cá está o nosso Ajax AJ199 eu gostei demais desse mouse do formato tô fazendo um unboxing somente com vocês aqui agora e tô bem impressionado com a qualidade desse mouse, tá? aqui na parte de baixo vocês já podem ver o sensorzinho dele o botão, né? de liga e desliga os padzinhos ele tem dois botões na lateral um botão aqui em cima do scroll que acredito que seja pra troca de DPI, né? de forma fácil e obviamente o scrollzinho aqui também que é muito confortável parte de carregamento e conexão é através de USB-C, tá rapaziada? então se acabar a bateria dele ele não é a pilha a gente consegue fazer o carregamento dele aqui via USB-C conectando ele no nosso computador já pra fazer a troca aqui tem um desniveuzinho vocês estão conseguindo acompanhar através do vídeo aí basicamente é puxar pra cima e ele já abre dando acesso aqui também ao nosso Dangle pra gente poder fazer a conexão no nosso computador e utilizar ele sem fio e aqui a gente consegue também ter acesso a parte dele, né? a parte interna de funcionamento e já trocando a capinha dele pra dar um exemplo pra vocês de como fica esse mouse aqui já com a casquinha é basicamente dessa forma que ele fica um mouse muito bonito tem uma pegada muito bacana e eu vou estar mostrando pra vocês depois desse unboxing aqui mais detalhes desse mouse inclusive a pegada vou também comparar ele com o meu Mamba Elite né? vocês podem ver é praticamente o dobro do tamanho o meu Mamba mas eu gostei demais desse mousezinho aqui e agora eu vou mostrar alguns detalhes dele pra vocês após ter feito o unboxing eu utilizei ele durante alguns dias e tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui pra vocês em relação a esse mousezinho aqui começando pelo peso dele ele é muito leve e como eu mostrei no unboxing pra vocês a gente consegue trocar essa capinha aqui colocando a preenchida né? ou utilizando essa colmeia aqui que deixa ele ainda mais leve então começando pelos pontos desse mousezinho aqui que eu queria destacar com vocês o peso do mouse eu vou comparar ele em relação ao meu Mamba Elite Chroma que eu já tenho aqui vou colocar também as informações todas pra vocês aí na tela pra vocês conseguirem ir acompanhando mas o primeiro ponto que eu queria destacar que eu gostei muito desse carinha aqui é o peso dele já passando pra parte da estética esse mouse é muito bonito logicamente que ele é muito parecido com os modelos mais caros do mercado tá? mas pelo preço dele e o que ele oferece eu gostei demais desse mouse aqui além de ser muito bonito também ele tem na cor branca na rosa se eu não me engano e na cor preta eu optei pela preta por conta do setup aqui mas a estética é outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês em relação a esse nosso novo mouse já passando pra parte de utilização o pad dele desliza muito bem pelo menos aqui no meu mouse pad eu gostei demais da utilização dele no meu dia a dia aqui como eu comentei já fazem alguns dias que eu tô utilizando ele e o deslize desse cara aqui é muito bom eu gostei demais dele comparando ele com o meu Mamba Elite com toda certeza eu prefiro muito mais utilizar ele do que o meu Mamba e aproveitando a parte do deslize dos padzinhos aqui da parte inferior do mouse a gente tem o sensor dele que também me deixou muito impressionado por conta do preço desse mouse ele tá na casa dos 200 reais e o sensor desse carinha aqui me impressionou demais tem vários reviews aí falando a respeito do sensor e esse mousezinho aqui me passou a impressão de ser muito mais preciso do que o meu mouse antigo já na parte dos botões ele conta com dois botões laterais um botão na parte superior que é onde a gente consegue configurar o nosso DPI que inclusive é configurável também via software que eu já vou entrar nessa questão juntamente com vocês o clique direito e o esquerdo e o scroll totalizando seis botões com funções diferentes os botões laterais também são totalmente configuráveis via software então é um mouse bem versátil que você consegue utilizar ele de várias formas já falando aqui do software ele é um pouquinho complicado de achar pra download então eu vou colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo pra que vocês consigam baixar ele facilmente depois de instalado ele tem também as configurações como DPI macro que você consegue configurar ele mostra também o nível de bateria enfim tem bastante configurações que vocês conseguem fazer lá diretamente do software e o único LED aqui que a gente consegue identificar no nosso mouse é na parte de cima do scroll que como vocês estão vendo o meu tá verde que é uma configuração que eu deixei já pré-definida aqui no software dele então pressionando esse botão na parte superior do mouse a gente consegue fazer alteração aí entre as configurações de DPI você consegue alterar tudo configurar cada cor pra quantidade de DPI que você preferir enfim é um mouse muito bacana eu gostei demais desse mouse aqui inclusive também o dongle dele fica na parte de dentro do mouse ele não fica na parte de baixo então você tirando a carcaça dele tanto a coméia quanto a toda preenchida você tem acesso aí ao dongle dele e ele é carregado via USB-C caso a bateria dele esteja acabando você consegue fazer a recarga dele via USB-C que inclusive já ouvi boatos da bateria durar 40 dias então você pode ficar tranquilo em relação aí a bateria desse carinha aqui porque você vai conseguir utilizar ele durante muito tempo sem precisar recarregar inclusive ele veio já com uma carguinha eu não vou saber ao certo a porcentagem de bateria que ele veio pra mim mas eu tô utilizando durante uma semana 10 dias mais ou menos e ele ainda não descarregou eu coloquei ele pra dar uma carguinha aqui no meu computador só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês pra não me deixar na mão enquanto eu tô gravando aqui o conteúdo mas você pode ficar tranquilo que essa bateria desse carinha aqui vai durar demais esses são alguns pontos que eu gostaria de pontuar com vocês aqui tem mais algumas coisas que caso vocês queiram eu posso fazer um vídeo específico mas superficialmente é isso mouse muito bacana muito leve muito preciso barato tá na casa como eu falei dos 200 reais eu fui taxado paguei 50 reais de taxa como sempre vou deixar pra vocês aí todas as informações na descrição do vídeo mas a minha consideração final é que vale muito a pena mesmo você sendo taxado aí agora já com a nova legislação já tá tudo incluso no valor do produto do aliexpress eu vou deixar aqui pra vocês também na descrição o link da onde eu comprei pra vocês já conseguirem acompanhar o mouse já com essa taxação então a minha consideração final é que sim vale muito a pena é um mouse muito bacana muito preciso de uma ótima qualidade então caso vocês tenham interesse deem uma visitada na loja aí no link da descrição e no mais é isso caso vocês queiram mais informações não se esqueçam de deixar nos comentários deixem um like se vocês gostaram desse vídeo se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e é isso o vídeo de hoje foi esse e até o próximo